Como perder o medo de oferecer serviço de alisados capilares a seus clientes? Pois este é o nosso tema de hoje. Me apresento, eu sou Tatiana Silva, especialista em alisados e tratamentos capilares e te ajudo aqui neste canal a entregar um liso absoluto desde zero em qualquer tipo de cabelo, sendo profissional ou não. Não sendo profissional no mundo da peluqueria, aqui estamos para trazer este conhecimento aqui com meu portuñol. Aqui vengo sempre a trazer estes conhecimentos aqui neste canal, meu conhecimento neste canal. Assim que este é o nosso tema de hoje, como fazer, não? Ah, Tatiana, tenho um pouco de medo, como posso fazer para trazer as minhas clientes este tipo de serviço? Vamos a ver. Aqui há pessoas que são peluqueros e há pessoas que não. Que têm começado comigo, pouco a pouco vão sabendo como funcionam os ativos, o passo a passo, porque aqui estamos traindo sempre essas novidades, não? Em meu curso, eu tenho um curso de liso absoluto, aí me chegam pessoas que tinham outro tipo de profissão e para obtener uma renda extra, entra aqui neste mundo para aprender como vai o passo a passo. E claro que esta é uma pergunta como eu posso fazer para oferecer, como eu posso fazer para chegar a ter clientes? É uma pergunta muito habitual. Por isso, decidi fazer este vídeo. Olha, primeiro de tudo, eu sempre digo que conhecimento é convencimento. Ou seja, temos que saber sobre este mundo que estamos trabalhando. Temos que compreender bem. Até porque as clientes vão chegar com muitas perguntas e temos que saber contestá-las com autoridade. Por isso, eu digo que tem que sim ter conhecimento na área. Aunque você não trabalhe com todos os ativos, porque sabemos que nesta área, quando falamos de alisados, temos muitos ativos aí que podemos trabalhar, uns quantos. Mais nombres que ativos, mas há uns quantos ativos. Temos aí os alisados brasileiros, queratina, tendinoplastia, botox capilar, como quiser chamar. E, depois, por outra parte, temos a guanidina, os hidróxidos, de cheglicolato, de amônia. Temos outros ativos também. Se queremos ser uma especialista e trazer isso às nossas clientes, claro que temos que saber como são esses ativos. Não necessariamente temos que trabalhar com todos, aunque eu sempre estou de acordo que, ao menos, um produto de cada ativo temos que ter, porque nós estamos falando de nombres, vale? Não estou falando que tenhais que ter todos os nombres realizados, não. Abro, hablo de ativo, vale? Tenho que ter aí um ácido glioxílico, tenho que ter um hidróxido, perdona, volvo, temos que ter um ácido glioxílico, algum tipo de derivado de fórmula. Há pessoas que, sim, há pessoas que não querem trabalhar com esse ativo, mas, bueno, se temos o ácido glioxílico é suficiente. Depois, temos o hidróxido, cheglicolato, guanidina, ou seja, eu, como sou especialista, tenho o produto de todos esses ativos. Não trabalho para nenhuma marca, ou seja, posso entregar um liso com as técnicas que eu tenho, dependendo do tipo e estrutura do cabelo, mas tenho todos os ativos para poder jogar aí, porque nesta área tem que jogar, tem que conhecer, tem que desfrutar, mas, claro, tem que saber como trabalhar. Bom, ponto um no explicado, que é para mim o ideal. Depois me vais dizer assim, ah, mas eu ainda não tenho prática, como vou chegar a oferecer ao meu cliente esse tipo de serviço? Pois tem que praticar, tem que chamar, sim, as pessoas que te querem muito, eu sempre digo isso, não? Tu mamã, tu prima, tus melhores amigas, tem que praticar. Se não tem, claro, algum ativo, tem que estudar um pouco mais, vale? Tem que sacar todas essas dúvidas. E quando vamos praticar, quer dizer que vamos entregar este liso deseado, se é a minha madre, se é a minha prima, se é a minha amiga, eu vou praticar. O que eu vou fazer? Vou guardar provas de minha qualidade de serviço. Como eu hago isso? Fotos, vídeos de antes e depois. Vou fazer uma carta, não? Vou ter aí meu telefone. Antes e depois, resultados, não? Realizados, que eu fiz. Vou ter, se posso, clientas falando, clientas. Estamos falando aqui de Ipesar, não? As pessoas que estão atualizadas conosco, as pessoas que estão atualizadas comigo, eu vou ver se posso guardar ela, ela mesma, a clienta, a pessoa, falando de como é sido a sua experiência depois de a ser realizada. Que tal a ido? Quanto tempo lhe é durado? Como é sido o resultado? Se sim, é sido o resultado que ela esperava. Tudo isso, eu vou aguardar. Nesse momento que eu estou praticando, eu já vou atender tudo isso, toda uma vez. Praticar fotos, vídeos, antes e depois, tudo isso guardado. O que passa aí? Se eu sou um profissional que não trabalho com o alisado, não, minhas clientas fazem comigo tinta e metas, cortes, o que seja, vale? Mas não tem o hábito de fazer alisado comigo. Em uma boa charla, que sim, eu estou fazendo o seu color, eu estou fazendo o seu corte, olha, agora eu trai uma novidade para o meu centro. Sim, 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 me especializei em alisados, me gusta muito, me descobriu, e agora vou atrair mais este serviço ao meu centro. Olha, te queria ensinar, olha como está, como está saindo bem aqui, meu trabalho, meu resultado, eu trabalho com técnicas específicas para cada tipo de cabelo, ou seja, e ensinar as fotos. Principalmente as pessoas que tenham muitíssimo cabelo, abundante, ou que tenham essas ondas, que não é nem risada, nem nada, é mais encrespado. Não, muitas pessoas que tenham pelo muito encrespado. Este é o perfil máximo, mais fácil de traer esta cliente para a nossa silla para ser analisado. Automaticamente, em meus centros, quando vem, quando vem uma cliente a fazer um tinte por primeira vez, e já lhe vemos esse pelo encrespado, que não define uma onda, sabe? Ou que já alguém da equipe vê essa cliente com essa quantidade de pelo, automáticamente, abrimos nosso Instagram e lhe ensinamos o nosso analisado. O resultado, como funciona, lhe falamos. Os benefícios, quanto tempo lhe vai durar, os tipos de analisados que temos. Não te interessaria, já has provado de fazer alguma vez algum tipo de analisado? Escute o que vai te contar, pouco a pouco te acercas, vai passando a tua confiança. A maneira de trazer clientes a nossa silla para ser analisado é a comunicação e a demonstração. A comunicação é a maneira que nos vamos acercar a ela e pontualmente explicar essa situação e, depois, claro, lhe vamos ensinar fotos, vídeos de nosso trabalho. Vale? Pois este é o vídeo que eu queria trazer hoje. Recordar, suscríbete no canal, dá me gusta, deixame aqui um comentário para que eu sepa que tipo de vídeo eu te posso trazer no próximo e nos vemos no próximo vídeo. Não temos como entregar, não temos como comprar, temos que saber aí, compreender dos ativos. Não temos que ser técnicos ao último dos ativos, por assim dizer. Mas há coisas que devemos compreender, saber como utilizar para seguir aí exercendo nossa profissão de especialista em alisado. Por tanto, o que podemos fazer para enamorar a nossa cliente, cambiar esse tipo? Olha, hoje há vários fatores, há vários fatores, mas hoje eu quero falar de um em concreto. diagnóstico diagnóstico que não tem a nossa cliente, que é